Ooooooooooooooooooo Temos com mais um episódio de Cuphead na sua cara Temos com mais um episódio de Pica-Pau Temos com mais um episódio de Cuphead na sua cara, na sua TV, na sua computadora, no seu celular E seja lá onde você for que você tá assistindo essa coisa Essa jossa, seja lá onde você estiver assistindo essa jossa Eu fui coçar o nariz e o Rodolpino to mudando Eu fui coçar o nariz e você to mudando Pra saber como a gente ta conectado Meu nariz que tava coçando na verdade, você coçou por mim Telepatia Eu já perdi duas vidas, só nessa introdução muito louca que eu fiz Eu ia bater no peru e não bateu Peru? Ah, bater o peru você deve fazer todo dia Não vem com essa não, Daniel Não, não esse peru Não vem com essa não, não vem enganar a gente não, Daniel Meu Deus, esse cara me enterrou É verdade É porque a gente falou para as mães não assistirem esse canal Conta para todos os amiguinhos desse canal, menos para a sua família Porque eles vão proibir a internet na sua casa Eles vão bloquear toda a internet Vou esconder o seu celular, vou esconder o seu computador Só para não ver esse canal de cocô É verdade Não é? Não é? Não é não, menina? Eita! Morreu, criança Oh, criança Tem que guardar o suco Para de puxar minha calça Para de tentar tirar minha calça, menina Não Não Nossa, não, não A perna do Doug é mal fina minha Lógico, você queria que eu fosse magro com a perna gorda Não, mas a minha perna é nossa Ah, droga Você não é magro Você é normal Tem uma diferença, né? Eu sou meio sedentário Ah, não gostei meu especial Ai ai ai, garota Se bem que essa parte é muito maldita de fazer o especial Ele vai ficar com esses ovo Esses ovo em volta dele Se não fosse esses ovo, ia ser um alface É a risada do Bob Esponja Eu prefiro o Bob Esponja dublado do que o original A voz do Wendell Bezerra Você já ouviu o original do Bob Esponja? A voz dele original? A voz zoada A animação eu gosto dublado Acho bem melhor dublado Nem que falam que tipo A gente reclama pra caramba da dublagem brasileira Mas falam que é a melhor do mundo Quem reclama é trouxa É a melhor do mundo Se você for ver outros países é muito zoada a dublagem Não é a melhor do mundo Porque no Japão é melhor na verdade Sem querer ser meio Yago assim Eu nunca vi dublagem do Japão Porque os coisas eles são... Os dubladores eles são tidos como celebridade Não, tá, mas tipo Tô falando tipo de filme assim, sabe? De animação internacional assim Eu nunca vi dublagem Não, mas aí tem tipo A dublagem da Peach no Mortal Kombat Que? É, a Peach e a cantora lá Ah tá Pensei que era Peach do Mario Mas como? Eu tava vendo um vídeo em relação a isso E assim, meu Tem muita dublagem que é boa Tipo A dos heróis na Marvel É boa, sabe? Porque é português? Sim Nunca vi E o pessoal, sei lá É legal Um dos heróis na Marvel eu nunca vi português Porque eu fui ver Thor, Ragnarok e os meus pais Nossa, você nem levou a gente junto É É, minha mãe falou Oh, vocês podiam ao invés de ficar jogando aí Vocês podiam ir assistir ao Thor É, ao invés de ficar falando terceiro aí nos vídeos Eu queria ver Oi? Assiste o que? Thor Eu queria ver Thor Vamo agora, vamo agora Vamo Vamo Vai o... Três pinga pra mim Bota uma três pipoco Eu queria assistir Eu não vi até agora Eu não tenho amigos Verdade Eu não tenho amigos Ah, a gente pode clicar pra marcar então de mim a próxima semana É, por isso já que o Dioguinho ramelou o Pokémon, né? Culpa do Dioguinho a gente não assistiu Pokémon Pokémon escolhe você O Dioguinho vai falar culpa nada, vocês podiam ter ido assim É Ah, tá Só nós dois no encontro romântico E eu assisti... E eu assisti... E eu assisti Pokémon Muito maluco E eu assisti Pokémon Nossa, o cara ainda fez a gente miar e ainda assistiu Olha que maldito esse cara Tomara que você... Eu falei Tomara que você tenha amnésia e esqueça o filme Eu não ia falar, mas... Eu falei pra... Eu ia ficar quieto, mas vocês... Você é muito maldito esse sim Eu falei pra vocês irem que eu não sabia se eu ia conseguir Você não falou isso Falou sim Falei Eu falei pra vocês irem... Porque eu não sabia o que era Ele te bateu agora, Dioguinho Ah, foi muito bom Tem um Pokémon que morre Eu perdi esses Pokémon Gente, foi muito triste essa série Eles desistem mesmo? Gente, é sério Foi muito triste essa série Porque se fica assistindo... Para spoilers O Pokémon morreu E ele morreu mesmo Sabe morrer de verdade? Mostra morto lá de verdade Ah, e até aí no primeiro filme também aparece O que é isso? Que morre? Quase morre Não, mas morre Dane-se Gente, que é possível É o Ash, né? Não É o Ash petrificado Morreu de coma Tony, e dele Aqui, aqui, aqui Que isso Aeee Última fase Eu achei que era você Ele tá soltando umas pílulas do Tornalho. Que que é isso? Virou um lixo a boca dele? Ai, me salve. Ai meu deus, pensei que ia morrer. Uf, uf, uf. Ele virou uma lata de lixo, gente. Por que eu vou usar o meu super? Ah, até eu acertar. Ae, matou com o super. Não, não foi o super. Foi sim. Usei o super depois. Ae, uma fase que a gente venceu junto. Tira mais um C mais aí, um C mais. E continua a nossa maldição de vencer chefes no comestampizante. Ah, essa demora um pouquinho mais. Não, essa é a primeira tentativa. Um B. Não foi não, não foi não. Ah, a gente ficou falando de Pokémon o episódio inteiro. Ah, não foi inteiro. Vamo pegar o segundo especial. Yey, Wally Warbles. Pra se preparar pro último chefe deste mundo. Olha, tem um coisinho. Ah, é o tio. Você falou com o Quadratos. O coisinho através da ilha. Tem algo que outros... É... É algo que outros podem... Que poucos outros podem falar que fizeram. É uma montagem se quiser falar. E por que? Por que? Vamos continuar. Eu queria falar com o... 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 Esse aqui é até um pouco mais difícil. Muito fácil, muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Ah, peraí. Ah... Tipo esse que fica rodopiando. Acho que não fica muito mais difícil que isso não. Eu acho que é isso. O que fica rodopiando acho que é mais difícil. Debs, 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 debs. Ele podia agachar fazendo debs. Pega. Ufa. Errei. Ufa. Como que vocês tem que matar todos? Tem. Tem que proteger o vaso. Se eles encostarem é game over. Na hora. Na hora. Na lata. Isso é fácil pra gente porque meio que foi feito pra uma pessoa. Olha só. Olha que perfeito isso. Você viu só eu pegando o cara rodando? Ninguém viu, né? É assim. Não tem especial pra gente. Ah, dá aí. Tá, tá, tá. Uhu uh uh uh. Ouah ou Ouupsure. Opa, ganha Style. Agora é isso? Ah. A gente ganhou um novo especial. Eu quero ver qual que é o suco. Eu vou equipar em mim. Você desbloqueou um novo suco. Onde que é? No meio. Invencibilidade. Ah, não. Eu não quero. Eu quero o raiozinho. Eu quero, porque eu sou ruim. Vamos. Vamos pro último chefe. Vamos lá, vamos lá. E eu aposto que é o mais do capeta. Ó. Você veio aqui. Remover o Player 2. Nossa, falta um. Mundo 1, Mundo 2. Mundo 3 e Finale. Remover o Player 2. Aí você sabe quem que vai embora, né? Quem que é o Player 2 aqui, né? Ai, ai, ai. É o Frolic Fire. Ixi, olha só. Você sabe que o Daniel é igual aqueles menininho do World ruim de futebol, mas que é dono da bola, né? Você tá ligado? Você sabe. Você sabe quem é que faz isso aí. É... É o Dragão! O Dragão Baião! De olhos pretos! Eu odeio essa f... Ele fica mexendo, eu odeio isso. Auto Scroll. Ah, eu esqueci que tinha esse tiro. Esqueci que tinha comprado. Barano! Um pouquinho, um pouquinho. Meu Deus. Nossa, eu tiro. Nossa, eu tiro. Tô tirando até pra caramba, velho. Esse roxo, ele tira pra caramba. Que isso, Cachoe? O que? O que? Nossa, achei que ele ia dar um rasante ainda, gente. Esse aqui é um Kipu. O que que isso foi? Você ficou invenciva. Não sei porque fui parar atrás dele. Por que eu fui parar atrás dele? Eu nunca tive visto esse especial até agora. O que que esse especial inutil fez? Ele ficou invenciva por um tempo. Não sei porque eu fui parar atrás dele. Acho que é porque eu fiquei parado na plataforma. Eita nóis! Vai Daniel, você cons... Deixa pra lá. A gente tava quase lá eu acho. A gente tava no ultimo Mas tava indo bem mano Eu achei que era mais difícil esse dragão desgracinho É que é muito fácil atingir ele com esse roxo Já que ele é grandão Ai, me deu uma rabada agora Rabada? Eu não gosto de rabada É meio nada a ver o assunto Mas é Cadê eu? Cadê eu? Eu virei o Super Saiyajin Super Saiyajin God Super Saiyajin God Super Saiyajin God Super Saiyajin 3 Ufa Não morra tão pra cima assim Eu solto uma rajada de Ai Eu to morrendo pra caramba Uma rajada roxa maior Ah Cara dele Ufa 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 Olha só Olha só Eu sou o mestre desse dragão Como treinar o seu dragão Olha como eu sou o mestre desse dragão Olha 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 só Olha só garota Como eu sou bom nesse dragão O meu Mas nem vale a pena fazer Eu vou ficar gastando Porque se não deixa eu ver se eu aproveitei E é nem tanto tempo assim Eu achava que ia durar pra caramba Mas nem dura tanto assim Tipo 2 segundos Eita Vai ficar gastando Opa Opa ai oh Queee Ai pensei que era eu Ah Não tinha plataforma mais Fogo se espalha Ah Fogo se espalha Eita Vai dele Eita Acho que foi fogo contra fogo ali Na hora que eu ainda to tirando aquele bafinho assim Ele tava cansado Já oh Já oh É só agitar ele muito rápido Porque tipo Esse roxo tá tirando pra caramba Cara Não tem mais plataforma Você tá soltando Eu tô soltando roxo ainda Você tá soltando o charge Tá tirando pra caramba Ok Já tá nociando na forma já Agora que eu to usado Os especiais Mas dura um pouco mano Se durasse bastante ia ser bom Dura um pouco mano Se durasse bastante ia ser bom Right Eu vou morrer com dignidade Mas é a melhor estratégia Ó o maldito fogo Morreu Agora vai gente Vai 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 vai.. Aiii Bem na hora aqui ó fazer o coelho Vamos que a gente... Não tá tão difícil assim A gente consegue Tá atingindo bem na cara dele Soltando os chicletes bem na cara dele Eu não vi Nem dava pra seguir Eu tava muito pra cima Tava meio longe Kamehameha Ah, aqui nem dá pra matar os Não tá dando ainda Vai Última fase Última fase Última fase Última fase Última fase Última fase do Capê Última fase do Capê Eu entendi que não pode atirar no... Nas bolas porque elas espalham É, e espalham Tipo o fogo de artifício Bula, cara Tipo o fogo de artifício Fala 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 Maldito Eu não ia tomar dano Tchau Fala 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 A gente vai muito bem nessa parte Fácil, ele não faz nada, é só os foguinhos que fazem as coisas O que? Afan Você não me salvou Eu fui tentando salvar Vamos lá Vamos lá Essa arma que eu tenho é mó boa A calda Bota O que que ele pegou A calda A calda Resiste É assim que acaba minha vida Triste e abusado Eita Abusado não sei né Abusado sim Tem que fazer o IML depois Tem que fazer o exame lá no IML Para ver se o buraco está maior Para ver se o buraco está maior Para ser com dignidade Tem que ser abusado também Ai meu Deus Essa frase do Dioginho Frase muito boa do Dioginho Do nosso filósofo A cara dele morrendo Meu Deus A cara dele morrendo Meu Deus Esse dragão tem uma cara muito duro Tirei no coisa Você atirou no foguinho Vai mais uma ai Isso foi sua perdição garota Deu 20 agora mas vai 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 Não dura tanto tempo Tomem Eu odeio esses meteoro Você não sabe para onde vai Se ele vai começar por baixo ou por cima Na dúvida fica atrás Os reforços Ihhh Bom Todas as vidas eu perdi no meteoro Meteoro de Pegasus Meteoro da paixão Meteoro de Pegasus Te dei o sol, te dei o mar Pra roubar essas coisas Grande poema A música vai ficar mais rápida Valeu É você sozinho mais uma vez Tô acertando O cara dele O olho dele Vai garoto Você aumenta mais rápido Esse cafezinho No próximo episódio Olha como a gente tava perto Então eu passo o episódio Com certeza a gente vence Tchau Certeza? Confia nessa na gente garoto Confio no meu taco No próximo! Tchau Focan Milen Marcos De Max De Max Agora озм